E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, deu ruim, marginal de ET, sentido castelo branco, faixa da direita, um veículo acho que tá pegando fogo, tá pegando fogo, a chama ali já tá subindo. Teve um pessoal aí que usou extintor, mas não, olha lá, a labareda, puta que zica, mano, que zica, velho, uma combosa, usaram o do extintor em nada, agora já era, puta merda, já era. A combi toda chamoscada de extintor não resolveu. E o cara aqui que tá entrando no carro tá com o extintor na mão. Putz, mano. E essa é a vida aí, de quem tá no trecho. Embaçado. Hoje até palavras, não tenho palavras pra dizer, mano. Não é fácil, velho. Às vezes é só a única ferramenta de trabalho. E vai acontecer um negócio desse. O cara fica com... Até me desanimei, velho. É, galera. Complicado. Ali já não tinha mais o que fazer. Ai. Nem se eu tivesse extintor ele ia ajudar. Apesar que o caminhãozinho que eu dirijo não tem extintor. Veio de fábrica sem extintor. Eu acho horrível isso. Os cara fizeram mal ao E porque tinha que ter extintor, que não sei o que, tal, 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 isso, aquilo. Aí mandou todo mundo trocar extintor, que era da... Né? Colocar uma classe aí de tanto tempo. Aí... Do nada vai... Acabou extintor, esquece. Você não é obrigado a ter. Se o cara... Infelizmente aquela Kombi eu acho que não tem seguro. E aí, como que fica? Olha o prejú. Galera, vocês que tem carro. Não importa se ele é velho ou novo. Coloca seguro. Para de querer fazer economia... Eu falo que é economia burra. Ah, vou colocar só um rastreador por conta de roubo. Se Deus o livre acontece um incêndio. Você nunca sabe. O incêndio ele pode causar desde uma pane, um problema de bateria, uma pane na elétrica. Tem vários meios e formas de ocorrer uma queima no veículo. Às vezes eu posso estar passando aqui e cair essa bexiga desse radar aqui em cima e destruir a cabine. Mano. Faça o esforço, velho. Coloca um seguro. Qualquer coisa que você tem. Moto, bicicleta também não, né? Mas moto, carro, caminhonete, caminhão. Não importa se é rebaixado, se é original. Entendeu? Tem segurador aí que se você incluir a roda, dependendo do perfil, modelo de roda, for muito caro. Tem seguro que inclui roda, que aí entra como acessório. Claro, você paga mais caro, mas... Meu, se alguém roubar, você pegar um buraco e estourar a roda, tem um seguro ali para cobrir. Entendeu? E vai ficando aí o videozinho aí, beleza? Galera, tamo junto. Coração partido aqui. Infelizmente o cara já perdeu a Kombi. Do jeito que tá o fogo ali e... Ninguém mais, né, usou extintor. Agora o fogo ali vai comer a Kombi inteira. Fiquei triste, fiquei triste. Beleza, galera? Tamo junto aí, fica com Deus aí. Forte abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.